Fala aí galera, beleza? Está começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal E galera, se liga só mano, o menor do grau aí ó, Mobi Pesado hein, Mobi com motor de bis 100 E é isso aí rapaziada, já vamos causar logo aqui agora no início do vídeo mano Nós dois mandando grau, vamos subir aqui agora Segura esse grau mano Olha lá, pedrada não é Sem a mão ainda hein Vai, na descida agora Vamos lá molecada, mais um hein Ó, chama Só chama fio Haha, moleque doido Moleque desenrola hein fio Fechar o retrovisor aqui, que daí eu consigo pegar mais o ângulo dele Só grau em marcha rapaz E rapaziada, pra você que está chegando aqui agora no canal, ainda não é inscrito Mano, já peço pra vocês estarem se inscrevendo aqui no canal, fechou? Rumo aos 30 mil inscritos E mano, segura os graus aí, pesado né Olha lá Grau tá como? E galera, e tem o detalhe velho O freio dele não é igual o meu aqui no pé O freio dele é na mão Não sei se vocês percebeu ali Ele freando na mão Velho, é doideira demais Segura moleque, suicida Haha Mano, moleque é o toque hein Tem 14 anos, imagina quando ele pegar uma moto Velho, rapaz Vai morrer a moto Ó, pé no chão Olha lá o freio dele, ó Onde que é? Lá no manete, mano O bagulho é top hein Fica mais perto aqui, ó Olha lá o freio, ó Mexendo Só no controle Vai lá, zerinho Aí, fio Domina ou não domina? Mobi já tá dominada já, ó Olha lá Chama Chega, vai acabar com o meu pneu Joga a segunda Terceiro Quarto Aí moleque Quem falou que nós não faz um zerinho Ficou como? Aí galera Se liga no zerinho que nós fez Ó Pesado É molecada Ficou de noite Vambora Ó Mano, eu vou aprender ainda Ficar de pé em cima da moto Ó Tô de joelho Então pra mim Ficar de pé Não falta muita coisa Olha só Haha Moleque doido Vambora Vou fechar minha viseira aqui Que tá entrando uns mosquitos E marcha na boneca Fifi Ó Só Brawlers Eu oui Ah Tchau 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 Tô marchando a boneca Os caras tão tudo vindo aí Cadê o grau? Maluco! Acabei de abrir a viseira aqui Já vem o mosquito bem no meu olho Aí não dá, né, Júnior? Só grau que fala E eu vou partir Molecada também vai E é isso, rapaziada Vambora Pra nossa casa Já tá ficando de noite, beleza, rapaziada? Então esse foi mais um vídeo aí, ó Causando com o menor do grau Fechou, molecada Já vai se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Deixa o like aí Pra nos ajudar Tamo junto demais E eu vou encerrando o vídeo por aqui Um forte abraço É nóis Valeu E fui Haha Tchau 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 Tchau